Oi pessoal, aqui é a Sol, e hoje a gente vai falar sobre os Mestres. Onde vivem os Mestres? Eu não sei se você já ouviu falar sobre os Mestres Ascensionados, a Fraternidade Branca, existem acho que diversos termos para os Mestres, mas quando eu falo em Mestre, eu estou falando na consciência de luz, de um ser que expandiu a consciência ao ponto de ficar com ela completamente iluminada, completamente harmônica com o cosmos, como Cristo, Buda, Krishna, Kuan Yin, Mestre Hilarion, entre tantos outros que você talvez conheça, ou talvez você não conheça, porque de verdade eles são muitos. E quanto mais eu medito, quanto mais eu estudo, eu vejo, eu sinto, eu percebo, mais eu vejo que realmente são centenas de Mestres que existem e que estão trabalhando ao nosso favor. E isso é muito reconfortante. E aqui nesse vídeo, eu quero falar para vocês sobre o quinto plano da existência. O quinto plano da existência é, segundo o Teta Healing, o plano onde vivem os Mestres. Mas esse plano não é um plano só de luz, não. Ele é um plano que também tem sombra, porque ele é um plano dual, onde a dualidade vive muito forte. Sabe, a dualidade é aquilo que é o oposto de algo, né? Então, por exemplo, você pega uma moeda, ela tem a cara e a dualidade dela é a coroa. Você tem a alegria, a dualidade é a tristeza. Você tem o bem-estar, a dualidade é o mal-estar. Você tem a riqueza, a dualidade é a pobreza. E no quinto plano, a gente tem muita dualidade. Os Mestres, eles vivem em um nível muito alto do quinto plano. Então, imagina que é um espaço-tempo gigantesco com centenas de níveis, né? Centenas de camadas. E cada camada é como se fosse um degradê, né? Vai do escuro para o claro. E os lugares mais claros, as camadas mais claras, estão esses Mestres de extrema luz. Mas nas camadas mais baixas, estão Espíritos com muita consciência. Quando eu falo consciência, eu quero dizer que eles não têm o véu do tempo e espaço. Eles são conscientes deles mesmos e do que acontece, né? Eles não são iludidos pelas leis. Então, são Espíritos que realmente têm muito poder, mas que estão fora da luz. Eles ainda estão numa jornada de volta para casa, ainda muito no início, né? Mas têm muito poder. Esses são os Espíritos que, segundo o Tata Healing, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, são os Espíritos caídos. Os Espíritos que têm poder, que sabem seu nome, sabem quem você é, e que estão vivendo no quinto plano e que às vezes... Oi, florzinha, pode virar... E que às vezes eles descem para manipular os seres humanos. Isso acontece. Mas no quinto plano também tem muita luz. E nesse quinto plano é onde o nosso eu superior vive. É onde os nossos anjos vivem. Então é um plano que, quando a gente está fazendo a meditação do Tata Healing, você sente que você está em casa, quando você passa pela camada dourada, sabe? A gente está passando ali pelo quinto plano, simbolicamente. Porque a gente tem uma lembrança emocional, energética muito forte do quinto plano. Todas as vezes que eu me comunico com a minha família estelar, ou que eu vou até acessar essa consciência, que a gente aprende a fazer isso nos cursos de Tata, eu sinto que eu estou em casa. E é muito legal a gente começar a trazer essa essência de pura luz, desses níveis altos do quinto plano, para perto de nós aqui na Terra. Para a gente começar a entender que a gente pode viver essa casa aqui no planeta Terra. Quantas pessoas, você mesmo que está aí, você já não se sentiu um estrangeiro dentro da Terra? Isso acontece porque você veio do quinto plano, né? É muito provável que você tenha vindo de lá. E o quinto plano, ele existe, coexiste com a gente nesse espaço-tempo agora. E ele é gigantesco, tem centenas de níveis. E os níveis mais claros são onde vivem esses mestres. E é legal também que no Tata a gente aprende a entrar em contato com essas consciências, né? Com os mestres. Principalmente nos cursos mais avançados, nos sete planos da existência, a gente faz esse exercício de entrar em contato com os mestres. Mas é algo que você pode fazer agora na sua casa. Quando você dorme, a sua alma sai, né? A sua energia essencial, ela se desgruda um pouco, né? Se mantém ligada por um fio, mas ela passeia pelo universo. E se você acredita, por exemplo, que você é um guerreiro, você tem essa crença dentro de você, é muito possível que você vá atrás de alguma guerra, atrás de algum embate. É muito importante que antes de dormir, você peça para o seu eu superior, para o seu eu sábio, que te leve para visitar as universidades críticas que estão nesse plano, que é o quinto plano. Assim você se sente mais leve ao acordar. Você direciona a sua energia durante a noite, durante esse estágio de não consciência. É muito importante que você comece a conhecer essas coisas para se colocar de uma maneira mais inteligente no mundo, para não ficar refém de você mesmo. A gente está na Terra para evoluir no quinto plano. Porque lá é um plano tão... A vibração é tão diferente que tudo aquilo que você pensa acontece. Então imagina se agora tudo o que você pensasse acontecesse. Imagina tudo isso que você pensou hoje durante o dia ou ontem. Esses pensamentos mais passageiros, esses pensamentos mais sorrateiros que te atravessam durante o dia, eles realmente virassem realidade instantaneamente. Ia ser um caos, né? Provavelmente o mundo estaria pior do que jamais esteve. Porque aqui no terceiro plano, a gente aprende a dominar os nossos pensamentos. Porque as coisas demoram mais para manifestar. Então eu penso uma coisa, ela não manifesta imediatamente no mesmo segundo. A não ser que eu já tenha entendido algumas leis e, enfim, consiga manipular essas leis. Mas, caso contrário, as coisas vão tomando força aos poucos. Então nossos pensamentos focados acontecem mais com o tempo. Então a gente está aqui no terceiro plano para aprender a dominar os nossos pensamentos, a nossa mente também, né? Para que lá no quinto plano a gente consiga evoluir. Então imagina que você está lá no quinto plano e tudo que você faz aqui que é positivo, todas as coisas que você aprende aqui na Terra fazem com que você lá no quinto plano evolua mais uma camada, evolua mais um pouquinho. Porque lá você vai criando o domínio do pensamento. E assim você consegue não ficar manifestando besteira, não ficar manifestando maldade, não manifestar densidade. E você vai se tornando mais compatível com a luz. Eu acho muito legal esse assunto porque eu acho incrível como a gente pode coexistir, como a gente pode existir em diversas camadas ao mesmo tempo. Eu acho incrível esse processo de compreender que a gente coabita diversos espaços, diversas dimensões ao mesmo tempo. Que você existe aqui, mas também existe em outro espaço e que aquilo que você sente nesse outro espaço interfere no que você sente aqui e aquilo que você faz aqui interfere no outro espaço e que esses espaços estão juntos por um motivo maior e que quanto mais você se realinha com eles, mais você se sente íntegro, mais você se sente potente. Isso pra mim é fantástico. Eu fico maravilhada e todas as vezes que eu tenho a honra de entrar em contato com essa Marisol, com essa essência que vive em outro espaço, que é a minha essência também, eu me sinto mais inteira. Então é muito importante que a gente faça esse resgate pra gente alinhar essas consciências em um só coração. Pra que o nosso coração, ele bata e a gente reconheça esses batimentos a favor da vida que a gente veio ter e a favor da vida que a gente é originalmente, sem os desgastes e sem as interferências. Bom, é isso pessoal. Foi um prazer falar com vocês sobre o Quinto Plano. Se você tem alguma dúvida, escreve pra gente aqui. É sempre legal ter essa troca e é muito feliz pra mim poder acompanhar você nessa jornada de relembrar a sua essência original.